Música Vereador, professor Carlos Bueno, fazendo um requerimento juntamente com seus colegas pares aqui na Câmara, no sentido de contemplar a região sul com mais segurança. Com o advento do 27º Batalhão de Polícia Militar, a ideia é levar mais policiais até a zona sul, vereador. Exatamente, piloto. Como você falou a respeito, com a transformação do 27º Batalhão da Polícia Militar, assim como São Cristóvão, e merecidamente, e a região dos conjuntos, possivelmente será contemplado com uma companhia, ou uma unidade, o que for, para dar maior segurança à população. E a região sul também não poderia ficar de fora por uma questão de segurança mesmo, onde tem as faculdades, as escolas e tudo, porque, principalmente, a educação básica. Os alunos, eles querem, a população quer ir estudar à noite para ajudar na renda familiar, e muitas vezes esse aluno é o provedor da família. Mas a questão da segurança, a família fica com medo e ele acaba não indo estudar à noite, e deixa de ter oportunidade de um bom estágio, de um bom emprego, o que dificulta tudo. Então, a gente entende, evidentemente, que vai melhorar muito a estrutura com esse batalhão, a transformação de uma companhia, um batalhão efetivo, mais segurança para a União da Vitória, para toda a região e um atendimento muito melhor para os bairros. Tem um polo de educação na região sul, né? Temos lá duas faculdades e um dos maiores colégios da cidade. Exatamente, além das faculdades, né? Temos várias escolas ali no bairro São Gabriel, temos o Astolfo Macedo, evidentemente, mas temos o Bernardina ali na região sul, o Didio Augusto, e outras escolas ali que contemplam a região sul e que merecem esse atendimento. Então, eu faço aqui, o requerimento foi assinado aqui por mim, evidentemente, pelo Altair, vereador Altair, Carlos Topolsky, Daniel Rocha, Mário Lúcio, e aprovado e o apoio de todos os vereadores por entender a necessidade e a questão de segurança para a região sul, não é para um bairro só, é para toda a região sul deixar bem claro isso.